Atenção, foi dada a partida para o Grande Prêmio Brasil 2010. A Uer Potri toma a ponta. Vai levando meio corpo, um corpo inteiro de vantagem. Estou nem aí. Avança aqui por fora, vai tentando a segunda colocação. Cruzam o vencedor na primeira passagem. Na ponta, a Uer Potri mantém duas copas de vantagem. Bom de luta, né? Ganha terreno, passou para a segunda e o Rockwell para a terceira. Sobrou para a quarta, tem Toninhaí. Em quinto, corre Neus. Em sexto, o Tineu. Em sétimo, o Hong Kong. Oitavo, o Flamengo. Em nono, lá por fora, vai aparecendo a nova show. Assim, os cobridores vão contornando a curva do Flamengo. Vão dar início à reta oposta. E na ponta, a Uer Potri mantém um corpo inteiro para bom de luta. Correndo em segundo e avançando por fora. Bom de luta avança por fora. Vai tentando e tomando a ponta. Livrou apenas cabeça de vantagem. Voltou por dentro ao Uer Potri. Retoma a ponta. Cabeça e pescoço de vantagem. Bom de luta, corre em segundo. Três e quatro, copo de vantagem. Rockwell corre em terceira. Meio corpo em quarto, Toninhaí. Em quinto, lá por fora, aparece Tineu. Em sexto, Lewis. Em sétimo, Hong Kong. Em oitavo, lá por fora, vai aparecendo o Flamengo. Assim, os cobridores vão terminando a segunda parte da reta oposta. A Uer Potri mantém dois copos de vantagem. Para bom de luta, correndo em segundo. Toninhaí. Avança por fora e vai tentando a terceira colocação sobre Rockwell. Com Tineu aparecendo lá por fora. Em quinto, Lewis corre em sexto. Flyme, Tudemun. Em sétimo, Hong Kong. Em oitavo, Moriba. Em nono, em décimo, corre em Salgrosso. Assim, os cobridores vão contornando a primeira parte da grande curva. E por dentro, tem vantagem. É o E-Portri de cabeça e pescoço de vantagem. Bom de luta, corre em segundo. Agarrado, Toninhaí. Corre em terceiro. Em quarto, aparecendo Flyme, Tudemun. Trazendo com ele o Tineu. E luta pela quarta colocação. Assim, vão contornando a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final do Grande Preio Brasil 2010. Bom de luta, botou do lado. Livrou ligeiro a vantagem. Toninhaí. Forçou por fora e tomou a ponta. Toninhaí, livrou cabeça e pescoço de vantagem. Flyme, Tudemun. Moriba, a nó deixou. Epa, rodou o joque de vaso verde. Lá por dentro, o Toninhaí tem cabeça e pescoço. Avança, Moriba, por fora. Avança, a nó deixou. E vai se complicando. Cabeça, a cabeça. Cabeça, a mão por fora. A moriba tem vantagem, a nó deixou, ganha e seguindo. Vai tentando, vai tentando, vai tentando, vai tentando, vai tentando, vai tentando. É mais longo e todo o desagrado. A nó deixou e na frente do Moriba. Cabeça, a mão por fora. Cabeça, a mão por fora. Cruza a parte final. Primeiro o Moriba, a segunda a nó deixou, depois foi nem aí. Vamos aguardar o placar. E o grande prêmio Brasil 2010 é de Moriba. Direção brilhante, d'Alto Duarte, treinamento de Roberto Salonês e senhor de Correias. O proprietário do Moriba quer criação do ar a São José Expeditos. Que final sensacional. Pelo meio Moriba, número 5. O proprietário do Moriba quer criação do ar a São José Expeditos.